Que tal vender aí mini hambúrguer para festa? Veja só o passo a passo de como fazer essa receita muito simples E aí você pode rechear com o recheio que você desejar Fazendo esses pãezinhos deliciosos Vamos começar a preparar a nossa massa Aqui eu tenho 750 gramas de trigo Vou colocar aqui o fermento Tenho 12 gramas de fermento para pão Aqueles granuladinhos assim, fermento biológico Eu misturo aqui um pouquinho esse fermento E agora eu vou colocar o açúcar Aqui eu tenho 4 colheres de açúcar cristal Pode ser a refinada, tá? Misturo aqui um pouquinho Coloco aqui 50 ml de óleo Pode ser o azeite 2 colheres de margarina Estou usando aqui a margarina quale Que eu acho ela bem saborosa Mas pode usar a margarina que você desejar Ou pode também utilizar a manteiga, ok? E agora neste momento eu vou misturando, né? Vamos misturar bem, agregar bem todos esses ingredientes Pessoal, aqui eu tenho 400 ml de água Essa água aqui, ela está um pouquinho morna, tá? Não está morno para quente, não Morno para frio, ok? Porque aqui na minha cidade está bem quente Então eu coloquei assim um pouquinho morno, tá? E agora eu vou colocando água aos poucos, ok? Vou colocando água aos poucos Até eu obter o ponto desejado Pode ser que eu use toda essa água E pode ser que não Pode ser também que possa, né? Faltar água aqui para o meu trigo Porque depende de trigo, né? Para trigo Tem trigo que absorve bem a água, né? E outros, né? Precisam de mais água Eu estou usando aqui o trigo Dona Benta Eu vou mostrar para vocês Que tem dois tipos de Dona Benta Pessoal, aqui está a minha massa E agora neste momento eu vou sovar ela Deixa só isso Então ela precisa agora, né? Ser sovada por pelo menos aí De 5 a 10 minutos, ok? Pessoal, eu vou colocar o sal E vou começar a sovar essa massa, ok? Pessoal, eu estou usando esse trigo aqui Dona Benta Tradicional para pães, bolos, pizza e etc E a nossa massinha já está aqui, ó Ela está muito, mas muito macia Ela não está seca, tá? Então agora eu vou esperar ela crescer um pouquinho Para eu poder fazer aqui as bolinhas, né? Eu dividi em dois aqui para poder amassar, né? Porque não tem muita força assim E eu vou passar um pouquinho de óleo aqui em cima Coloca um pouquinho de óleo aqui em minhas mãos Em minha mão Assim, ó Aí eu misturo assim E passo aqui assim, tá? Olha só Então agora Neste momento eu vou esperar crescer um pouquinho Para que ela não venha ressecar Embale ela num plástico filme Ou coloque também Se você não tiver um plástico Coloca um guardanapo, ok? De pano aí Da sua cozinha Coloca assim um pano de prato limpo, né? E tampe ele Para que não venha ressecar a massa Então agora Até daqui um pouquinho A massa está aqui crescida Eu deixei por 15 minutos crescendo Então Agora neste momento Vou começar A fazer as bolinhas, né? Para poder fazer aí Os nossos pãezinhos de hambúrguer Agora neste momento Eu vou começar a modelar, né? Os nossos pãezinhos Na verdade é só fazer uma bolinha Não tem assim complicação nenhuma É bem simples Eu vou colocar aqui na minha bancada Um pouquinho de óleo Mas se você quiser utilizar também aí A margarina Ou a manteiga, tá? A minha massa está bem molinha Bem macia Não necessita de trigo E nem de óleo Mas eu vou usar o óleo Pessoal Existem aí várias versões, né? De receitas de hambúrguer Então esta aqui é uma das versões Mais simples, tá? Que não vai assim Muitos ingredientes caros, né? Então esta aqui eu achei Uma maneira bem simples de fazer Que gasta pouco E também a massa fica maravilhosa Fica deliciosa, tá? Então experimente fazer em sua casa Olha só Já coloquei aqui na assadeira untada Com óleo e trigo E agora pincelei com gema de ovo E coloquei um pouquinho de gergelim em cima Bom pessoal Vou deixar aqui, né? Crescendo agora Por pelo menos de uma a duas horas Após uma hora e dez minutos Descansando aqui Cresceu bastante Deixei meu forno aquecendo ali Por cinco minutos E agora neste momento Vou colocar os pãezinhos para assar Pronto E os nossos pãezinhos estão aqui assados E agora vamos para a outra parte Agora neste momento Vou começar a rechear Veja só como é que ficaram Olha só Está bem fofinho Essa receita é maravilhosa Simples de fazer Vou partir aqui no meio Olha só Que fofura Bom, vou começar passando aqui Um pouquinho de maionese Aqui eu coloco presunto Mussarela Também coloco um pedacinho de tomate Fiz aqui uns hambúrguer, tá? Tinha uma carne moída aqui Coloquei na airfryer Que cozinhou bem rápido Temperei com alho e sal E um pouquinho de limão Então agora coloco aqui Um pedacinho, né? Desse hambúrguer Um alface Se você quiser colocar cebola Quiser colocar aí Catupiry Outros recheios Também pode colocar, tá? Só que fica um pouquinho mais caro Mas assim, ó Fica lindo Maravilhoso Olha só que gracinha E agora eu vou colocar na sacolinha Essa sacolinha aqui Eu comprei assim Daí eu só cortei E agora neste momento Eu vou colocar dentro da sacolinha Você pode colocar dentro da sacolinha Assim, tá? Ou pode também Comprar um outro tipo de embalagem Para poder colocar os seus mini hambúrgueres, tá? Pronto, pessoal E os nossos pãezinhos já estão prontos Já estão aqui com o recheio, tá? Aqui como vocês podem ver Tá aqui o hambúrguer O tomate Tem aqui o presunto A mussarela E daí você pode rechear com o que você desejar A dica é Você pode comprar esses pacotinhos E colocar, né? Os seus mini hambúrgueres aí Para vender Como também comprar a bandejinha Essa bandejinha aqui de isopor, né? E tem delas com tampinhas também Então, assim, você pode Diversificar aí Nas embalagens, ok? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Que Deus abençoe A cada um E boas vendas Tchau 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 Tchau